Fala pessoal, professor Jefferson Rocha, seja muito bem-vindo a mais essa aula aí do curso de Slackware Security, e hoje eu acertei o nome. Então hoje a gente é a parte 2 das histórias aqui que a gente tinha parado ontem, a gente falou ontem sobre ajuda, ajuda do sistema e ajuda online, e hoje vamos falar a parte 2 das histórias, a gente vai dar continuidade a essas histórias. Deixa eu ver quem está aqui online com a gente já, vou pegar o chat aqui, como é costume. E aí gente, tudo certo com vocês? Como que foi aí? Tem gente não instala o Slackware, fiquei sabendo, mas já instalaram o Slackware, porque é essencial a gente ter, amanhã provavelmente a gente já começa o nosso, mexer no sistema, né? E amanhã já o negócio fica bom. Então o Alian já está com a gente, boa noite, boa noite Alian, Douglas Andrade também, boa noite Douglas, tudo certo? E o Glaucio também está com a gente, boa noite Glaucio, tudo certo com vocês? Deixa eu abrir aqui o bate-papo em outra janela. Deixa eu abrir aqui, isso aí, vamos dar um resize, né? Como o Gui gostou, né? Deixa eu abrir o papo e está tudo bom. Temos três alunos já com a gente. É isso aí, então é a parte 2 hoje, tá? E agora são 8h57, dá um tempinho aqui até começar, para ver se chega mais alguém, eu acho que não vai chegar mais alguém, porque hoje aqui na cidade está meio chuvoso, eu não sei na sua cidade, mas aqui está um pouco chuvoso, né cara? Aqui está complicado. É uma quarta-feira de chuva aqui. Mas beleza, vamos começar isso aqui para a gente não ficar perdendo muito tempo também, né cara? Você não pode ter mais uma aula, mais uma aulinha aí só de história, aí a gente perde muito tempo no negócio, né? Aí é complicado. Eu adicionei mais coisas, já queria falar com vocês, eu adicionei mais coisas no curso, tá? Então eu dei mais uma incrementada aí em assuntos, em subtópicos, para ficar mais bem abordado as coisas. O problema está ficando maior o negócio. Falso, o legal do Slacker é relembrar da proteção de tela que na maioria das distribuições foram retiradas. Ah, sim, eu tirei aqui, cara. Mas aquela proteção de tela que a gente tem, depende do qual gráfico você está usando, né Galso? Você está usando o que? XFCE aí? Porque se for XFCE aí, vem aquelas proteções de tela bem tosca, né? Bem antigona e tal. Eu não uso muito proteção de tela. No E3W, por exemplo, não tem, cara. Não vem nada por padrão aqui, cara. Mas enfim, vamos lá. Sim, XFCE. É, o XFCE ele vem por padrão com proteção de tela, e principalmente o XFCE que o Slacker usa, tá? Que é uma versão mais antigona aí do XFCE. Tanto quando eu fiz aquela... Recompanho meu canal, sabe? Que eu estava brincando com o Shubuntu, né, cara? Eu fui desafiado a usar o Shubuntu por uma semana, né? Já acabou o desafio, beleza? Mas eu fui desafiado e acabei usando o Shubuntu por uma semana. Então, o XFCE do Shubuntu era bem mais novo do que a gente tem no Slacker, tá? Na versão 14.2, por exemplo. Então, eu fiquei até meio assim, porque tinha muita coisa que o meu XFCE do Slacker não vinha, tá? Que vem o XFCE junto com o Slacker. Porque o XFCE é mais antigo, né? Então, eu até me balbaquei lá, porque tinha bastante coisa bem legal. É bem interessante lá. Glaucio, eu estou usando também o I3WM, mas no Mandiato. Show de bola. I3WM é legal, né, cara? Eu já tinha... Como eu falei, eu já usava ele muito antes, antigamente, e voltei a usar. Então, acabou que eu ficando só com o I3WM, cara. Bem mais prático e rápido, né? Tem que ficar clicando ou fazendo algo do tipo, tá? Por exemplo, eu estou com o Plunk ali no XFCE. Eu gosto de usar o Plunk, né? Que é aquele dock ali embaixo e tal. Então, até eu clicar, abrir o negócio, é mais rápido eu estar no teclado aqui. Então, eu vou alterando os nextops, vou botando. Então, agora eu estou alterando aqui para a minha câmera e agora para o meu slide aqui. Então, bem mais rápido para mim, né? Eu prefiro desse... dessa maneira. Vamos ver onde a gente parou aqui. Vamos começar aqui. Estou gostando muito do I3WM. Show de bola, Glaucio. Continue assim. O I3WM é bem legal. Isso é ainda mais... É mais legal ainda quando a gente tem dois monitores, né, cara? É bem mais legal. Mas, beleza. Vamos começar aqui para a gente não perder muito tempo. Então, meus amigos, a gente parou aqui, né? Nesse slide aqui, tá? Então, lá... Eu tinha falado para vocês que o Slackware pulou da versão 4 para a versão 7 por questão de marketing, né? Então, eles queriam... O Patrick queria mostrar que o Slackware não era uma distribuição veia, tá? Que desatualizada. Por exemplo, como o Red Hat e o Debian estavam na versão 6, o Patrick não estava na versão 4 com o Slackware e falou, porra, todo mundo acha que o Slackware era desatualizado. Então, o que ele fez? Ele fez uma jogada de marketing, né? Ele pulou da versão 4 para a versão 7. Então, isso foi só uma jogada de marketing, tá? Não quer dizer que ficou muito mais atualizado. Não. Quer dizer que, na época, ele queria só mostrar que o sistema estava mais atualizado que os outros projetos. Mas, na verdade, talvez nem estava tanto assim, né? Estava igual ali praticamente aos outros projetos. Então, a gente parou nesse slide, tá? E agora a gente vai dar continuidade à parte 2, né? Que são as versões do Slackware e suas datas. Uma coisa que eu quero falar para vocês é para ir lá no Google Classroom, você que está assistindo esse curso ao vivo, tá? Você que é aluno ao vivo e pegou o pacote ao vivo do curso, eu peço para você ir lá no Google Classroom, todo dia dar uma olhada, porque tem exercício que eu vou estar falando lá com vocês. Ontem eu já lancei um exercício lá, tá? Então, é importante você sempre responder lá o exercício, ou fazer o exercício, né? Para a gente sempre entrar melhor na cabeça, para não ficar um negócio muito vácuo. Beleza? Então, agora a gente vai ver as versões do Slackware e suas datas, tá? Isso aqui faz parte aí da história, é claro. Então, cara, ao longo dos anos, o Slackware lançou várias versões, né? Como o Slackware está desde 93, 16 de julho de 1993 na atividade, ele lançou várias e várias, várias versões. E a gente vai ver aqui quais foram as suas versões, tá? Hoje vai ter um exercício falando desse cara aqui, Então, fica ligado, né? A versão 1.0 foi aí lançada, né? A primeira versão do Slackware. Então, ela não teve uma versão mínima, né? Por exemplo, 0.1, 0.2, não. A versão dela já foi lançada, já deu até com a mão aqui, foi lançada em 16 de julho de 1993, e foi a versão 1.0. Normalmente, os projetos lançam com 0.1, 0.2, por aí adiante, até chegar no 0.0, tá? Na MLinux, ela foi lançada, quando eu criei o projeto, ela foi lançada na versão 0.1 beta, tá? E antigamente, o pessoal já chegava na telha, né? Ou vai ou racha, né? Então, a versão 1.0 foi em 16 de julho de 1993. A versão 1.1.0, então, já teve essa subversão, foi em 5 de novembro de 1993, versão 1.1.2, 5 de fevereiro de 1994. A gente percebe que teve aqui, ó, na versão 1.0, versão 1.2, né? Foi lançado, assim, bem em cima, né? Um do outro, tá? Ó, versão 2.0 em 2 de julho de 1994. Então, em um ano, pulou aqui, fez as subversões até a 2.0, tá? Vale lembrar que o Slackware é fix release, tá? Ou seja, hoje em dia, ele dá umas quebras aí, mas ele não vai atualizando, por exemplo, 14.2, 14.3, 14.4, até chegar na 15, tá? O Slackware não faz isso, né? Normalmente, ele tá na 14.2 agora, ele vai pular pra 15, agora, final do ano, eu espero, espero, né? Espero que seja lançado no final do ano, tá? Então, a gente viu que teve bem pouco tempo aqui de lançamento, né? Pressão 2.1 em 31 de outubro de 1994. Ó, perceba também que a data de lançamento eram muito mais contínuas, né? 2.2 em 30 de março de 1995, 2.3 em 24 de maio de 1995, 3.0 em 30 de novembro de 1995, aqui também teve três versões no ano, né? Que foi em 95. 3.1 em 3 de junho de 1996, aqui eu já botei tudo, eu imprimi tudo. Ah, tá, tá o slide errado. 3.2 em 97, 3.3 em 97, 3.4 em 97 também, então era três por ano que era lançado nessas versões, tá vendo? Deixa eu pegar meu pen aqui. Então, aqui foi três também, aqui foi duas, então já, ó, duas, três na verdade. A 7.1, ó, perceba aqui, ó, em 1999, né, ele pulou da 4.0 para 7.0, né? Então ele deu aquela pulada animal. A 7.1 em 2000, a 8.0, primeiro de julho de 2001, aí a gente vai ver que vai começar, ó, tá começando já a reduzir a frequência de atualizações, tá? De atualizações que eu digo de versões, tá? De lançamentos. 8.1, 18 de junho de 2002, 9.0, 19 de março de 2003, 9.1, 26 de setembro de 2003, 10.0, 23 de junho de 2004, 10.1, 2 de fevereiro de 2005, 10.2, em 14 de setembro de 2005 também, 11.0, 2 de outubro de 2006, 12.0, 1 de julho de 2007, agora eu começo a ficar mais lento, ó, 12.1, 2 de maio de 2008, essa foi a minha primeira versão, galera, a 12.1 aqui, ó, essa foi a versão que eu entrei no Slackware, tá? Que foi de, ali, eu entrei um pouquinho depois, eu entrei em 25 de junho de 2008, tá? Meu aniversário é dia 26 de junho, eu entrei um dia antes do meu aniversário, eu comecei a usar o Slackware aqui no sistema, um dia antes, dia 25 de julho, de junho, de 2008, tá? 2.2 de 2008 também, 13.0, 26 de agosto de 2009, 13.1, 24 de maio de 2010, Ficou até chato, né? 13.37, 27 de abril de 2011, 14.0, 28 de setembro de 2012, 14.1, 7 de novembro de 2013, 14.2, 1 de julho de 2016. Essa é a versão que a gente está, no momento que a gente está fazendo esse curso, tá? É nessa versão aqui. A gente está em 2018, então já faz dois anos aí, dois anos e pouquinho, e o Slackware, o projeto Slackware, não lança uma versão nova, e creio que vai demorar um pouquinho também. Eu acho que vai, diz a lenda que vai ser lançado, mais no final do ano, tá? Vamos continuar aqui. Os softwares contidos no Slackware Linux são todos mantidos pelo próprio time oficial de desenvolvedores e mantenedores espelhados pelo mundo, cabendo apenas o mantenedor da distribuição Slackware Linux, o Patrick Volkerd. Como eu falei para vocês, o Slackware praticamente é de um homem só, né? Ele que faz toda essa questão aí do projeto. Tem um time? Tem. Tem um time ali de quatro ou cinco pessoas, só que acaba sempre ficando o trabalho com o Patrick, por escolha própria, tá? É por isso, deixa eu voltar aqui, deixa eu falar e frisar isso aqui, é por isso que é tão interessante o projeto Slackware, tá? E por que, Jefferson? Por que tu fala isso? Porque como que é de um homem só, leva muita personalidade também do Patrick, tá? É a mesma coisa que eu sempre falo, eu sempre falo isso, né? Por exemplo, a banda do Charlie Brown, o Charlie Brown, sei lá, do Raimundos, tinha lá o Rodolfo, lá no Raimundo, e o Chorão, lá do Charlie Brown, né? Eles tinham uma personalidade única, eram cantores e tal, os vocalistas, e quando o Chorão, por exemplo, faleceu e o Rodolfo saiu do Raimundos, a banda não foi, não é a mesma coisa, né? Como agora a gente tem o Raimundos, continua sendo uma boa banda, só que entrou, agora tá lá o outro vocalista, que é o... eu não lembro o nome dele lá, né? Entrou o outro vocalista lá, que é o guitarrista, né? Não lembro o nome dele, esqueci. Mas na banda não é a mesma coisa, porque não tem aquele vocalista, e no Charlie Brown é a mesma coisa, não adianta eles botar o outro vocalista pra substituir o Chorão, que não vai ser a mesma coisa, vai ser uma coisa diferente, tá? E por que? O que tem a ver isso com o Slackware? Tem a ver que quando o Patrick abandonar o projeto, por qualquer motivo, tá? Sendo de morte, ou não querer mais manter o projeto, o projeto Slackware não vai ser a mesma coisa, porque leva o dedo do Patrick no projeto, tá? Então, por isso que eu falo, quando o projeto Slackware der um problema desse aí, provavelmente muita gente vai sair fora, né? Porque é isso que é o legal do sistema. O sistema é muito pessoal dele, né? Tanto que não tem... A gente não vê muitas coisas aí novas no Slackware, pra botar alguma coisa no repositório do Slackware, que se a gente vai falar sobre o Slackware tem um repositório, é meio difícil colocar, tá? Porque o Patrick fala que não quer e tá acabado. Se ele não quer, não entra. Então, a gente não vê uma atualização constante de novos softwares aí no sistema, no repositório oficial do Slackware, que é no CD na ISO, né? A gente não vê. Então, é bem difícil mesmo. Tanto o Slack PKG, que hoje é uma ferramenta oficial, pra gente atualizar via internet o Slackware, demorou, ó. Demorou pra entrar no repositório oficial do Slackware, tá? Ficou lá no Extras, tá? Pra quem não conhece, o Extras é onde ficam alguns softwares, e basicamente é a própria comunidade que vota se vai ou não entrar no repositório do Slackware oficial, né? Enquanto tá lá no Extras, não entra, né? Aí vale a cada comunidade. Como a comunidade viu que é mão na roda isso, eles acabaram adicionando, tá? Então, isso que é o legal do Slackware, é uma comunidade de um homem só, um projeto de um homem só, e outras distribuições como Debian, Arte, ou qualquer outra distribuição Fedora, pode morrer lá o mantenedor, mas o projeto continua de boa, né? Porque não tem só uma mão lá dentro, só um dedo, são uma comunidade, tá? Por exemplo, o próprio criador do Debian, que foi o Ian, né? Ian Murdoch, ele faleceu, não sei, tem uma lenda em que ele se matou, eu não sei, né? Mas, enfim, ele faleceu e o projeto continuou normal, né? Como se nada tivesse acontecido. Tanto que na mídia aí não foi tão explorado isso, né? Não foi divulgado tanto isso, né, cara? Infelizmente, é uma coisa meio complicada. Mas, é isso que eu falo, o Slack era de um homem só, e por isso que tem essa personalidade, o sistema, tá? Vamos retornar aqui. Eita, Jefferson, olha o desenho do Jefferson aqui, como que eu tiro esse negócio aqui? Ficou um risco ali, rapaz? Você é louco? Vamos fazer de volta, que não pode, né? A missão do PAT, do PETS, né? Que é o PATRIC, é de integrar, empacotar e gerenciar os softwares para distribuição, colhendo-os diretamente dos repositórios oficiais para serem empacotados junto com toda a documentação oficial dos mesmos, né? Tal aspecto, galera, auxilia para que a distribuição exerça a força-tarefa desse sistema modelo Unix-like para muitos dos desenvolvedores oficiais do projeto de software livre, tá? Então, mais uma vez, frisando aqui com vocês, Slackware, cara, no Linux, eu digo no Linux, tá? No mundo Linux, é a distribuição mais Unix-like que existe. Jefferson, eu não sou contra nenhuma distribuição, né? Mas o ART, o ART é ali no... segue a filosofia Kiss, seguia, né? Depois passou a usar o Se Estender, ficou meio complicado, tá? Porque o Se Estender, ele não segue a filosofia Kiss, né? Eu sei que talvez aí alguns alunos vão discordar de mim, mas isso aqui não é um discurso, né? E sim uma opinião minha. Quando o ART, ele começou a seguir usar ali o Se Estender, complicou tudo, tá? Ele passou a não seguir tanto a filosofia Kiss. Ah, a instalação é toda Kiss. É assim, né? Bem simplificado. Mas passou por gerenciador ali do boot, acabou tudo, tá? Acabou tudo ali, porque o Se Estender realmente não segue nem um pouco a filosofia. Pensa no seguinte, cara. Vou dar só um exemplo aqui. Nem me tá falando sobre o que eu acho ou não acho, né? Mas como eu sou assim, tem que dar minha opinião, tá? Imagina uma geladeira. O que a geladeira tem que fazer? Vamos lá, vamos entrar nesse conceito, já que estamos aqui em uma turma VIP, né? O que vocês acham de uma geladeira? O que a geladeira tem que fazer? É o quê? É conservar os alimentos, e se tiver um freezer embutido, que normalmente essas geladeiras novas vêm, é pra manter por tempo maior, né? Os alimentos que ela vai congelar, tá? Imagina a sua cerveja, a sua cerveja, ó, eu tô precisando de cerveja. Deu vontade. Imagina a sua geladeira, ela fazer coisas que não tem nada a ver com o negócio, tá? Ela atende o telefone sozinha, ela esquenta, ela também é um fogão, ela armazena, sei lá, enfim, cara, ela faz uma série de coisas. Vem uma TV embutida na geladeira, começa a ter uma coisa que não tem nada a ver com o que ela foi feita, né? Que é os primórdios lá, que na época eles usavam, sei lá, aquelas geladeiras, né? Que eram enterradas em banho de porco, né? Pra conservar os alimentos. Então, é pra conservar os alimentos, não é uma geladeira pra conservar alimentos? Correto. E o que ela tem a ver pra, tipo, vir um fogão embutido, uma geladeira e outras coisas aí? Não tem nada a ver. E é isso que o Sistender faz. Ele faz coisas que não tem nada a ver com o que ele é pra fazer, tá? Então, já não foge muito da filosofia Kiss, porque ele esconde muita coisa também, né? Pra você gerenciar o processo, você inserir um processo novo, você precisa manjar, você precisa se programar na linguagem C, tá? Não é todo mundo, né? A linguagem C não é tão fácil assim de se aprender da noite pro dia. Já, por exemplo, o System 5, né? Ele é... É tudo Shell Scripts, tudo Shellzinho lá por trás, a gente consegue gerenciar de uma boa forma. Qualquer um consegue, manjando um pouquinho de programação Shell. Esse é um dos problemas. Espero que os archeiros aí não fiquem bravos comigo, tá? Mas a questão é essa verdadeira, né? O System Day é que fode tudo, na verdade. Mas voltando lá o que a gente estava falando, vamos continuar aqui. Então, o Slacker, ele é a distribuição Linux, Linux, eu estou falando, mas o Unixly que existe, tá? Não tem como fugir disso, beleza? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Porque o Slacker se encaixa na categoria Kiss, né? Mas antes de a gente saber o que é a filosofia Kiss, a gente vai ter que discutir sobre, né? A filosofia Kiss, galera, por exemplo, aqui, tem uma frase, né? Sempre que possível, a complexidade deve ser evitada, pois a simplicidade garante maiores níveis de aceitação e interação do usuário, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui antes para vocês, que vai falar aqui nesse slide, só que eu já quero dar esse exemplo antes, que é basicamente assim. Tem gente aqui que não é programador, talvez, né? Mas imagina o seguinte. Você cria um software, um software simples, tá? E esse software, quando você disponibilizar para a comunidade, para as pessoas, qualquer pessoa que manja, por exemplo, de programação em Shell ou Python, ela vai conseguir estruturar o programa de acordo com o que a pessoa necessita, tá? Mas imagine uma outra versão, um programa totalmente complexo. Será que muitos programadores vão conseguir mexer e botar de acordo com o que ela precisa, do que a comunidade que ela quer criar vai precisar? Não, né? Por quê? Porque pessoas que manjam um pouquinho mais na linguagem é um pouco mais difícil de achar, tá? Isso é um problema. E aí, por isso que a filosofia Kiss foi criada na época, ela foi criada na época da marinha, tá? Muito tempo atrás, né? Que visava as pessoas... Por exemplo, né? Os caras estavam lá num avião... A marinha, não, perdão, era aeronáutica, tá? Estou viajando. Mas imagina o seguinte. O avião deu um problema. A filosofia Kiss foi feita para quê? Para qualquer um que tivesse o básico de mecânica e conseguisse arrumar o avião. Entenderam? Então, por isso a filosofia foi criada na época. Mas vamos conhecer um pouquinho melhor aqui, tá? Vamos lá. Eu só dei uma resumida, né? Então, Clip Simple Stumped é um princípio de design que afirma que os projetos ou os sistemas devem ser tão simples quanto possível. Sempre que possível, a complexidade aí deve ser evitada, pois a simplicidade garante maiores níveis de aceitação e interação do usuário. O Kiss é usado em uma variedade de disciplinas, como design de interface, design de produto e desenvolvimento de software. Claro, eu sigo essa filosofia, a filosofia Kiss até na minha vida, tá? Isso aqui é só um exemplo, né? A gente pode também usar aí, com certeza, em programação, até na própria vida do cara. Se o cara quer seguir uma vida mais simples, ele pode usar a filosofia Kiss para tal feito, tá? O termo foi usado pela primeira vez na Marinha dos Estados Unidos e a autoria foi criada, acreditada, né? A Kelly Johnson, que era o engenheiro principal do Lockheed Scam Works. Johnson disse ao designer do Lockheed, né? Que seus projetos deveriam ser simples ou suficientes para serem reparados por um homem em uma situação de combate com apenas alguns treinamentos mecânicos e básicos também e ferramentas simples. Então, o que o Kelly Johnson fez? Ele era um engenheiro, como eu já falei para vocês. Ela foi implementada na Marinha, né? Não errei, eu pensei que eu tinha até errado a filosofia. Mas ela foi implementada na Marinha e foi depois adicionada pelo Kelly Johnson mais na aeronáutica, tá? Que era criado aviões de guerra. Então, basicamente, era o seguinte, meus amigos, como eu falei para vocês. Imagina que deu pau no avião lá na guerra, deu pau, o avião deu algum pau, não estava funcionando. Então, eu, eu, Jefferson... Por exemplo, aqui, vou botar o Glaucio no meio. O Glaucio é um engenheiro. Ele é um piloto, mas ele é um engenheiro de mecânica. Ele está... Porra, não estou conseguindo mexer nisso aqui. Mas o Glaucio, que é o meu parceiro de avião, aquele avião antigo que é duas pessoas, dois pilotos, lembra? E é um piloto na frente e outro atrás, né? É meio gay, né, Glaucio? Mas um piloto na frente e outro atrás, correto? O Glaucio, tem um problema com ele, ele morreu. Ele morreu ali, não tem mal o Glaucio ali. Então, eu que era o quê? Eu era um auxílio, eu tinha a mecânica básica, eu conseguiria arrumar o avião. Entenderam o conceito da filosofia? É ser simples, cara. E não é ser simples... Não, é um pouquinho simples. É ser simples ao extremo. Qualquer pessoa com o mínimo de recurso, o mínimo básico ali de conhecimento, ele consiga modificar, ou arrumar, ou enfim. Então, isso que é o interessante da filosofia aqui, isso, cara. Vamos retornar aqui. Esse é o Kelly Johnson, um aviãozinho, né? Aqui só tem um lugar. Mas esses aviões, avião aqui que eu estou falando, tinha dois... Era para ter duas cabines, né? Um na frente e um atrás. Eu imagino que o piloto aqui é um engenheiro, deu... Sei lá, o piloto já era, já não está mais ali, e só tem o copiloto, né? Então, o copiloto com o mínimo de recurso básico, né? O mínimo de conhecimento ali de mecânica, ele conseguiria arrumar um avião. Esses aviões antigos também seguem a filosofia. Por exemplo, cara, vou botar aqui um exemplo melhor, um Fusca, né? Esses Fuscas antigos lá, de 1900 e tanto, tanto X lá. Se a gente comparar... Deixa eu retornar aqui. Porra, quando tem que falar aqui, eu não gosto de ficar mostrando os lados, eu gosto de conversar. Comparamos aí um Fusca de 1969 com o New Beetle, né? Com o novo Fusca de 2016. Quais eram as chances eu, o Jeffers, conseguir arrumar um novo Fusca de 2016? São nulas, né? Porque já envolve outras coisas, não envolve só mecânica. Envolve eletrônica também, porque os carros hoje em dia, eles vêm com eletrônica integrada. O cara tem que ser um... Tem que ter de gestão eletrônica, todas essas porras aí, né? Então, já foge do conceito da mecânica. Quer pegar lá o negócio, a chave aqui, né? Não, já não tem mais isso. O cara tem que botar um equipamento para fazer a leitura do carro, para saber onde está, não está mais funcionando alguma coisa. Ah, está o problema lá. A gente vai ver através de um computador. No Fusca, qualquer um consegue arrumar, velho. É claro que abrir o motor lá já é um pouquinho mais complicado. Mas eu já fiz mecânica básica de automóveis, então, o motor de Fusca, velho, é ridículo. Qualquer pessoa consegue fazer um... Sei lá, um ajuste lá que precisa, tá? Não é complicado também assim, não. Qualquer pessoa ali consegue fazer. Um curso de mecânica básica, o cara já consegue mexer, tá? Então, o Fusca... Eu já tive um Fusca, né? Então, eu já até contei essa história várias vezes. Tem em ver com a filosofia que isso. O meu Fusca, ele quebrou num posto, na frente de um colégio, né? Sabe, eu era mais novinho e tal, eu ia lá para frente do posto, lá ver as meninas, e fazia esse negócio todo aí, né? E o meu Fusca, aquele dia de noite, quebrou. Ou seja, arrebentou o cabo do acelerador dele. Ele não estava mais acelerando, tá? Eu fiquei na estrada, eu pensei, porra, velho, numa sexta-noite, o que eu vou fazer agora? Vou deixar meu Fusca aqui e ficar sem o carro? Isso faz uns 15 anos atrás, até mais, né? Sei lá, 20 anos atrás. Então, o que eu fiz? Eu, como um bom fumante, peguei o cigarrinho, peguei a bituca do cigarro, botei lá no acelerador lá atrás, no motor do Fusca, e deixei no grampo, porque ele tem um grampo assim atrás do motor. É onde acelera, tá? Então, eu botei no meio ali, ó, a bituca do cigarro, e ele ficou, o Fusca ficou acelerado, cara. E já era. Eu consegui vir até em casa, em 10 por hora, eu consegui andar com o Fusca até em casa. Daí, no outro dia, lá no sábado, eu fui arrumar o Fusca. Agora, pensa, será que um carro hoje atual, a gente consegue fazer alguma gambiarra assim para o carro funcionar? Não, né? Então, já foge. Tem muita complexidade, é muita camada, muita camada desnecessária, na verdade. Apesar que a gente ganhou muito luxo, né? Mas a gente perdeu um pouco dessa camada, a gente perdeu um pouco da simplicidade, né? Ganhou muita camada complicada, e o cara cada vez tem que estudar mais para conhecer a mecânica do carro, né? Então, basicamente, filosofia quis um Fusca, por exemplo, sim, a gente pode categorizar o Fusca, que ele se encaixa na filosofia quis, sabe? Que ele é simples de manutenção, né? Eu gosto muito de falar sobre o Fusca, porque sou apaixonado por Fusca. Vamos lá. E Donson, né? O Slecker mantém a filosofia quis. Ele usa arquivos de textos para configuração em vez de programas de configuração da GUI, como muitas outras distribuições. Outras distribuições, porra, a grande parte, elas usam a maioria em configuração com interface gráfica, né? Então, o Slecker, ele mantém essa filosofia, esse conceito Unix-like, e os arquivos aí de configurações, eles ficam tudo em modo texto, né? Tudo em modo texto simples, só a gente consegue fazer essas configurações, tá? Um exemplo é aqui, vou mostrar já, né? Já vou montar uma raça aqui, para a gente não ficar perdido. Deixa eu arrumar aqui. Ó, vou botar o meu MUTRC aqui. Não, meu MUTRC, não que vai ter minha senha. Deixa eu ver o NanoRC. Isso aqui é um arquivo de configuração do Nano, tá? Então, tudo eu consigo fazer por aqui, meus amigos. Tá vendo? Tudo por aqui. O mais simples possível. Esses dias, eu até falei ontem para vocês, tem uma amiga minha, que ela tinha, sei lá, uns 500 e-mails, tá? Eu vou fazer isso agora para vocês, só para a gente continuar aqui rapidinho. Ela tinha, sei lá, os e-mails eram assim, né? Era nome e e-mail, nome e e-mail, né? Então, ela tinha o e-mail 1, arroba lá lá lá, o e-mail 2, arroba lá lá lá, e assim por diante, né? Vou botar só 3, para não ficar muito comprido. Então, ela tinha isso aqui. E por trás, ela pegou em CSV isso aqui, que ela salvou esses documentos em CSV, no WordPress dela, tá? Então, ela tinha isso aqui, descrição lá, tá, tá, tá. Ela tinha isso aqui. E ela precisava pegar só o campo de e-mail. E ela estava fazendo isso pela interface, aí ela falou para mim se tinha um jeito mais fácil. Ela usa Linux, tá? Ubuntu. Falei, cara, isso aqui eu faço em 2 segundos, né? Como que eu faria isso aqui para pegar o campo de e-mail? Então, imagina ela pegando e-mail por e-mail e adicionando num arquivo de texto em outro, né? No editor gráfico. Ela estava usando, eu acho, o Kate lá. Então, ela pegando, copiando e-mail por e-mail, colando em outro documento. Cara, isso aqui ia demorar 500 e-mail? Ela ia demorar, sei lá, uns 2 dias para fazer isso aí, cara. Não, 2 dias é mentira. Mas um dia inteiro ela ia demorar. Eu só peguei e digitei um comando, né? Peguei o delimitador, que é o vírgula, e peguei o segundo campo do arquivo, né? Olha lá, mostrou só os e-mails para mim. Aqui tinha espaço, mas a gente pode melhorar isso aqui, né? Mas eu só quero mostrar isso para vocês. Ou eu posso usar o AWK para fazer isso também. Eu posso brincar aí como eu quero. Então, em questão de 2 segundos, eu faço isso aqui e pego só o campo do e-mail. Ah, eu quero o campo e-mail e o campo... O primeiro campo, né? E o segundo. Olha lá, eu peguei o nome e o e-mail. Então, questão de, cara, em 4 segundos você faz isso, tá? Então, isso é simples, cara. Isso é ser simples. E não ficar aí, sei lá, por interface, que os programas, infelizmente, não são tão completos como o Shellzão, né? Beleza? Só uma demonstração. Então, o que é essa filosofia aqui, isso que o Slackware segue? Uma distribuição que pode ser instalada totalmente offline com o conjunto de CD e DVD. Então, o Slackware, sim, a gente pode estar lá no campo da vovó, no sítio dela, ter um notebook lá, pegar o Slackware, o DVD do Slackware, instalar o notebook lá no campo, sem internet, e a gente vai ter uma distribuição totalmente usável, tá? Com muito software. Muita coisa já para o padrão. Numa instalação full, né? Numa instalação completa. Uma distribuição que é liberada quando estável e não de acordo com o cronograma fixo. Então, o Slackware segue isso, né? Cada versão do Slackware Linux é exaustivamente testada pela equipe do Slackware e pela comunidade. O Slackware valoriza a estabilidade em vez da novidade ou frescor do software. Ou seja, só é liberado, enfim, cara, liberado ali as novas versões quando realmente está pronto, tá? E não, ele segue um cronograma. Está pronto, eles vão lá e liberam. Mas, antes disso, passa por muito teste. Como eu falei para vocês, se a gente botar o Slackware 14.2 versus o Debian Jazz, a gente vai ver que o Slackware 14.2, né? Se a gente não atualizar ali e nem o Debian Jazz, o Slackware tem pacotes mais antigos que o Debian Jazz. Então, quanto mais antigo, mais estável. Porque passou por muita coisa já, não é, né? Uma distribuição em que a simplicidade é preferível à conveniência. A falta de ajudantes de GUI, comuns em muitas outras distribuições comerciais, para tarefas de administração do sistema, é um bom exemplo. Uma distribuição onde a configuração e a administração do sistema é feita através de scripts auxiliares, né? Ncurses simples ou editando diretamente arquivos de configuração, bem como comentados através de um editor de texto. Uma distribuição que preferem pacotar software ou software vanilha que não tenha sido modificado do desenvolvimento upstream. Ou seja, imagina o seguinte. Vamos imaginar aqui. Pensa aqui, foca no Jeff. Imagina assim, eu sou um programador. Eu disponibilizei o software X, o Audácios. Eu disponibilizei o Audácios. O Audácios é daquela forma que ele deve ser. Ele é um player de música e deu. Aí, o projeto Debian, por exemplo, eu só estou usando como exemplo. Não o Ubuntu, vamos ao Ubuntu. O projeto Ubuntu pega o Audácios e bota para tocar música, para tocar DVD, para tocar CD, para tocar disquete, para tocar o caralho todo. Ele bota tudo lá para tocar. E eles pegam esse cara e disponibilizam no repositório deles. Aí dá um problema no Audácios, os caras vão reclamar com o programador. Mas aí é certo, será? Não é, né? Porque eles adicionaram várias outras coisas ali. O Slackware não faz isso. Ou seja, o Patrick pegou, vamos falar mais aqui de boa. O Patrick pegou e baixou o fonte lá, por exemplo, do Audácios lá do projeto oficial. O projeto oficial é o Douglas aí que cuida, por exemplo. Ele baixou lá do projeto, do site oficial do Douglas, o Audácios. Eles compilaram e mandaram para o repositório. Testaram, é claro, e disponibilizaram no repositório. E só. Então não tem dedo aí mexendo. Ah, é, hum, eu estou vendo isso aqui rosa, né? Mas esse rosa, hum, pode ser verde, né? Então não tem isso no projeto Slack. Eles baixam do fonte, veio rosa, chamativo e meio gay. Até caiu água em mim aqui. Veio, veio assim. Mas se foda, vai ser assim que vai ser disponibilizado. Não tem dedo de ninguém, cara. Eles só compilam e já era. Então não é modificado, não é retalhado o programa. Então é isso que é o essencial aí do Slack. O Douglas, sempre gostei da linha de comandos, embora eu ainda não domine muitas coisas. É normal, né, Douglas? Para dominar aí, nem eu domino ainda a linha de comando. Eu tento, né? Mas é com o tempo, né, cara? É muito com o tempo. Eu acho que daqui mais uns 10 anos nós conseguimos dominar o negócio bem. Mas ainda o Shell, apesar de me obedecer, mas dominar totalmente, a gente não domina ainda também. Vamos voltar aqui. Eu tinha parado aqui. Então poucos, ó. Então poucos ou nenhum patch é feito para o software upstream, né? Então, cara, vem uns patches ali, mas esses patches são mais de segurança, tá? Tanto que eu, o Jefferson, atualizo só os patches, tá? E como o resultado, o software encontrado do Slackware funciona tão próximo do que era pretendido pelos criadores original, quanto praticamente possível. Então, ou seja, é o que eu falei para vocês. O desenvolvedor fez lá, o Patrick, por exemplo, baixou, compilou, fez ali o que precisava, empacotou e jogou para o Slackware, tá? Então a gente está o mais próximo possível. Isso que é o legal, né? Não tem dedo de externos. Uma distribuição que não adiciona camadas de abstração ou complexidade às soluções existentes. Por exemplo, o gerenciamento de pacotes do Slackware é tratado por scripts simples que atuem em arquivos compactados de pacotes de Tarbal. Por exemplo, aí, TGZ, TXZ e TBZ, né? E não há manipulação de dependências para o gerenciamento de pacotes. Então, galera, eu sempre falo isso, né? Quando tem um gerenciador de pacotes de alto nível, que a gente trabalha de duas formas, tá? O gerenciador de pacotes de alto nível e o gerenciador de pacotes de baixo nível. No Debian, o gerenciador de pacotes de baixo nível é o DPKG. É ele que instala, atualiza, remove e faz o caralho todo, tá? No Slackware, também tem um gerenciador de pacotes de baixo nível. De alto nível não tem aqui. Quando a gente tem um gerenciador de pacotes de alto nível, que é o cara inteligente como o APT no Debian, ele faz tudo. Ele baixa o pacote, resolve dependência, faz tudo isso aí. Só que tem um problema, isso quebra o sistema. Eu acho que muitos usuários, muitos administradores aí do Debian já quebraram o Debian. Ou o XFC, por exemplo, né? Que foi tentar remover alguma coisa do XFC, uma coisa que não vinha ao caso T, e ele acabou falando lá para remover tudo do XFC. Ou de qualquer distribuição, acho que já aconteceu com vocês isso aí, né? Ah, eu quero remover isso aqui. Mas aí você vai remover isso aqui, vem um monte de uma pilha de dependências também para remover. E aí quebra o sistema? Você não, você queria remover aquilo, e acabou removendo tudo. Os usuários novatos, eles quebram muito o Debian por causa disso. Por causa do APT, porcaria, eu acho porcaria aquilo lá. Porque coisa de alto nível, meus amigos, é complicado. No Slackware, eu quero remover isso aqui. E eu vou lá e removo isso aqui. E deu. Não tem nada, eu não preciso remover uma cambada de pacotes. Eu removo isso aqui e deu. E só. É isso que eu quero fazer, eu quero remover aquele pacote. Então, eu vou remover aquele pacote. Entendeu? O APT, galera, me desculpe falar, eu sou muito fã do Debian. Eu sou muito fã do Debian. E, apesar de uma aça, esse problema aí do APT. Eu não uso muito o APT. Mas esse é um problema do APT. Ele não ser inteligente. Era para ele ser inteligente, mas ele não é inteligente. E outra coisa, o cara acaba não aprendendo muito. Porque ele, por exemplo, VLC, você não vai conhecer sobre dependências. É complicado. Mas eu não sou contra o Debian. Só para deixar a cara para vocês. Eu gosto muito do Debian, mas o Sistender e o APT é complicado. Douglas, quando comecei a mexer, eu quebrava o Linux pelo menos três vezes por semana. Sem exagero. Caralho. É normal, cara. Eu também quebrei muitas vezes aí. É normal. Uma distribuição que segue o ditado do senso comum. Se não estiver quebrada, não conserte. Isso é uma coisa que vocês devem se levar para a vida de vocês. Se não estiver quebrado, não conserte. Mas, gente, essa galera que fica compilando o kernel é desnecessário. Por que compilar o kernel? Você tem um motivo para compilar o kernel? Você tem uma máquina ruim para compilar o kernel? Você tem um processador que precisa para ser configurado melhor? Ah, cara. Tem que ser compilado porque você precisa. Ah, para aprendizagem. Opa, beleza. Mas tem gente, eu conheço pessoas que compilam o kernel todo lançamento novo. Ou seja, todo mês o cara está lá compilando o kernel. Isso não precisa? Só se o cara... Eu digo assim para um usuário comum, só se ele precisa realmente. A minha máquina aqui, essa máquina aqui que eu vou até mostrar para vocês, essa máquina aqui, essa maquinazinha aqui que eu estou rodando o negócio, ela é bem velha. Ela é um amideatron com um core só. Então, ela é lenta para cacete. E o que tem que fazer nela? Para deixar um pouco melhor, eu poderia usar um kernel genérico aqui do Slacker ou compilar o novo kernel e deixar o kernel como uma luva. Ou seja, bem encaixado. Então, para mim, vale a pena compilar o kernel aqui. Mas tem gente que tem máquina i7, última geração, com 16 GB de RAM. Para que compilar o kernel, velho? Não tem porquê. Só se faltar drivers. Aí sim, vale a pena. Como com um amigo meu esses dias, tem essa máquina aí que eu já dei até de exemplo, que é um i7, última geração. Ele não estava rodando lá a placa de vídeo. Não tinha o módulo lá que estava precisando. Ele foi lá, compilou o kernel. Aí sim, né? Tem gente que fica compilando o kernel só para compilar, para dizer assim para os outros. Ah, eu tenho um kernel atualizado. Eu acho um pouco desnecessário, né? Só se a gente realmente precisar, aí eu acho que vale a pena. Eu vou ensinar vocês mais para o final lá do curso como compilar o kernel. Você vai dar bom no negócio e você não sabe como compilar o kernel. Vai dar bom, velho. Vai dar bom. Beleza? Vamos voltar aqui. Então, se não tiver quebrado, não conserte, né? Uma distribuição onde as principais decisões são tomadas pelo BDFL, né? Benevolent Dictator for Life. Dictator. Pô, isso aí no inglês até é péssimo. O atual mantenedor-chefe, né? Que é o Patrick Volkerdyn. E onde o processo do desenvolvimento é mais fechado do que as distribuições puramente comunitárias. Como resultado, o Slackware é altamente focado em seus principais pontos fortes e valores e não atende a todas as preferências da sua comunidade ou outras. Por essa razão, há menos pressão sobre a equipe de desenvolvimento do Slackware para ser popular e atender ao mercado de massa maior. É, cara. Tem muita pressão aí, por exemplo, no Debian, né? Os caras metem pressão mesmo. No Ubuntu, os caras metem pressão para lançamentos. No Slackware não tem isso. Quanto mais demorar uma atualização, melhor ainda, tá? Cara, eu nem atualizo o meu sistema. Como eu falei para vocês, eu atualizo só os pets, tá? Só o que eu acho necessário. E olha lá ainda. Então, cara, eu poderia ficar, sei lá, três anos sem atualizar. Eu já tive um sistema, um computador com Slackware que nunca foi atualizado, tá? É verdade. Atualizava lá uma coisa ou outra, no pet deu. Só isso que eu atualizava. Eu não atualizava software nem nada. Slackware é uma distribuição que se pode usar nos dias atuais? Cara, eu não estava compartilhando o meu desktop. Ah, que bonito. Então, deixa eu compartilhar aqui com você para fazer o negócio certo, né? Então, Slackware é uma distribuição que pode se usar nos dias atuais? Pronto. Agora sim, eu compartilhei o meu desktop. Sim. E você pode ver isso por mim, né? Porque eu tenho um canal no YouTube de dois anos que eu só falo sobre Slackware. Então, sim, cara. Pode ser usado normalmente por qualquer pessoa. Basta você ter a vontade de aprender. Não adianta você falar assim, se foda, eu só vou instalar Slackware e deu. Não. Você tem que ter uma vontade de aprender. Você que está nesse curso, você tem vontade de aprender? Não é? Então, já é um bom passo. É sinal que você provavelmente será um futuro Slack user da vida. Então, seja muito bem-vindo. Próximo pergunta aqui. Por que quem usa Slackware acaba dominando o Linux? Eu acho que eu não vou ficar amostrando o slide. Vou falar aqui direto para vocês. Por que ele não tem aquela camada que a gente tem? Por exemplo, lá no Devia, no Geração de Pacotes em Alto Nível. APT, Insta, VLC. Y começou a baixar e deu. Você está aprendendo alguma coisa com isso? Não. Você está aprendendo ali sobre o APT. Como botar o comando. APT, Insta e deu. Você não está aprendendo mais nada. No Slackware, você vai começar a conhecer melhor o sistema. Por que? Cada dependente, cada pacote necessário, você vai ver. Ah, esse FFMPEG já tem no meu sistema. Ele precisa disso. O Simple Skin Record, por exemplo, que é para gravar a tela. Ele precisa, por exemplo, do X264. Ele precisa do FFMPEG. Então, eu conheço as dependências. Eu sei que o QT5 demora 14 horas para compilar na minha máquina. Então, eu começo a conhecer melhor. Isso é legal. É muito legal isso. Ah, Gerson, mas você não está em vida social. Não, não é assim. A gente bota compilar isso aí fora. Mas, enfim, a gente consegue conhecer melhor o sistema. Verdades e inverdades sobre o Slackware. Isso aqui a gente vai ter que mostrar o slide. É isso aí. Verdades e inverdades sobre o Slackware. O Slackware não possui gerenciador de pacotes. Isso é uma mentira. Porque ele possui o gerenciador de pacotes. É o PKG Tool e os utilitários. Make PKG, explode PKG, install PKG, remove PKG, upgrade PKG. Então, ele tem esses utilitários. Então, sim, o Slackware tem um gerenciador de pacotes. Porém, não é de alto nível e sim de baixo nível. Beleza? O projeto está morrendo sem atualização. Isso é uma mentira. Porque, recentemente, se a gente for ver lá no Current, se eu ir lá mostrar para vocês agora, a gente vai ver que tem atualização do Current constante. Constante. Tem duas versões no Slackware. O Current e o Stable. Então, ele está em constante atualização, o repositório do Current. Então, tem gente aí que fala que está morrendo, mas isso é uma mentira. Isso é uma mentira. O projeto não vai morrer, velho. É mais fácil nós morrer antes que o projeto. O administrador não possui vida social. Isso aí é uma verdade, em termos aí. Eu quase perdi minha mulher por causa do Slackware, né, cara? Mas é aquela questão. O cara consegue brincar bastante com o sistema, não consegue aprender. E isso da vida social é zoeira, né? Isso aqui é uma zoeira, na verdade, que eu estou fazendo aqui. Mas o cara, sim, tem vida social. Se ele gosta de sair, ele vai sair. Deu e está acabado. Não possui repositório. Isso é uma verdade e uma mentira ao mesmo tempo, tá? Tem gente que fala que o Slackware tem um repositório oficial e não sei o quê, que é através dos mirros lá, que é os peles e tal, tal, tal. Isso é uma mentira, né? O Slackware tem repositório oficial, só que está disponível no CD dele, na ISO, tá? Então, o repositório todo do Slackware, que são basicamente 4 mil pacotes, estão disponíveis na ISO, né, do projeto. Quando a gente baixa o projeto, todo o repositório do Slackware está lá dentro, tá? Olha que legal. Que distribuição você vê isso? Então, você pode instalar offline em qualquer momento, né? Com todo o repositório ainda junto. A comunidade é casca grossa. Verdade. A comunidade é um pouco complicada. Mas eles vão sempre te responder. Beleza? Quando você vai no IR, por exemplo, você vai pedir uma ajuda, os caras vão te ajudar na boa. Só que casca grossa é muito relativo, né? Eu, por exemplo, eu posso... Posso um dia estar meio chato, um dia estar casca grossa, outro dia estar feliz, então vai depender, vai ser variado. Então, depende da pessoa também, né? A pessoa... As pessoas acabam que julgando muito as outras pessoas, mas no fundo, todo mundo é igual, né, cara? Todo mundo é uma pessoa, todo mundo é ser humano e tem os seus dias bons e ruins, né? Eu já peguei gente lá na comunidade do Slackware que estava puto da vida e já peguei gente lá que... Só faltou tratar como uma puta. É difícil instalar programas. Isso é um problema aí no começo, quando as pessoas começam a usar o Slackware. Não sabe por onde começar. Hoje em dia não é difícil, né? O cara tem que ler. É só isso. Você sabendo ler e você tem vontade de aprender e de ler, você vai ver que é tudo muito fácil, tá? Até mais fácil que digitar uma PT em isso. É um projeto que não se encaixa nos servidores atuais. Isso é uma verdade, tá? Se a gente for num servidor aí, né, se a gente for trabalhar como sysadmin, a gente vai ver, não tem muito mercado, né? O System 5, o Lilo, por exemplo, eles não existem mais no mercado, né? Tem empresa ou outra que usa ainda. Mas a gente consegue aí ganhar dinheiro com o Slackware. Eu vou até falar ao decorrer do curso, como eu consegui ganhar um dinheiro fazendo suporte. Então a gente consegue. Mas se a gente for estudar o Slackware para ser um sysadmin, é meio difícil, porque os servidores usam o CTO-S, Debian, Red Hat, nenhum desses caras usam mais System 5 e o Lilo, né? São poucos projetos que usam esses caras aí. Mas a gente consegue sim ganhar dinheiro, tá? Por que os hackers usam o Slackware? Porque não tem aquela camada a mais, né? Que é o quê? Para configuração. A gente consegue configurar tudo no modo texto. É por isso que os hackers gostam tanto, tá? Hackers, para quem não sabe, é uma pessoa que tem alto grau de conhecimento. Não quer dizer que é um cara ruim, né? Um cara mau, que faz merda. Então eu posso chamar, por exemplo, o meu pai, ele é um engenheiro mecânico, ele mexe com caminhões, né? Ele é engenheiro mecânico de caminhões. Eu posso chamar ele de hacker mecânico, né? Porque ele é um cara que tem alto grau em conhecimento naquela categoria. Eu posso chamar, por exemplo, aqui, o Douglas de hacker também. Porque, por exemplo, ele pode ter um alto grau de conhecimento de arte Linux. Então eu posso chamar ele de hacker de arte, né? Porque ele tem um alto grau de conhecimento. Servidores e desktops são seguros com o Slackware? Com certeza. Isso vai depender de você. Se você pegar e baixar, né? Tá o sistema todo inteirinho lá, o sistema não vai ser quebrável. Ou seja, o sistema tá totalmente rochoso. Ele é duro, tá? Se vir pro padrão, né? Como ele tá pro padrão. Quando o usuário começa a meter o dedo, o administrador começa a meter o dedo, começa a ficar menos seguro. Isso vai depender do usuário, tá? Eu, por exemplo, o meu Slackware aqui é totalmente seguro. Porque eu não fico botando coisas desnecessárias. Eu deixo... Eu só boto o que eu preciso realmente. Então o meu sistema tá totalmente seguro. E eu vejo aonde também eu me conecto, né? E eu mando aí. Deixa eu ver aqui o que tem no comentário. Hoje a galera não tá muito falando. A galera tá mais de boa. É, galera. A galera tá bem mais tranquila que o normal aí, né? Deixa eu ver aqui. Eu tenho um slide. Eu tenho ainda um slide. É o Patrick. Aí a gente termina a aula de hoje, né? Vou falar sobre o Patrick. Daí a gente termina a história de Slackware, tá? Galera, se você tiver uma pergunta, pergunte, né? Por favor. A gente tá aqui pra isso. Perguntas, né? Lembre-se que depois vai ter o exercício lá. O Allianz, só escutando. Show de bola. Galera, eu também quero no final aqui, já falo como que tá sendo o cursinho pra vocês. Vocês têm um assunto específico que querem que abordem, né? Ao decorrer do curso. Vocês estão gostando até agora do cursinho? A gente tá na terceira aula. Vocês acham que eu tô falando muito rápido? Eu quero que vocês me falem aí, tá? Quero que vocês me falem aí pra gente ter um feedback também, né? É interessante a gente ter um feedback. E, cara, não tenha medo, né? Ah, porque eu não vou falar, né, cara? Não, não tenha medo. Se você acha que tá uma bosta, vá lá e fala, tá? Então, quem é o Patrick Volkerding? A gente vai saber um pouquinho da história do Patrick, tá? O Patrick J. Volkerding é um cientista da computação, nascido em Dakota do Norte em 20 de outubro de 1966. Ele é o grande criador e mantenedor do grande Slackware Linux. Os Slackwares referem-se a ele por o cara, né? The man. E demonstrando muito respeito por ter criado e manter o que acreditam ser a melhor distribuição Linux existente. Eu acho que é, tá? Eu garantei uma opinião. Eu acho que é a melhor distribuição Linux que existe no mundo. Ele é o ditador benevolente e vitalício do Slackware. Por um curto período, Chris Lammens, entre outros, colaboraram com o trabalho de manter o Slackware. Mas, nos últimos anos, ele vem trabalhando sozinho, né, o Patrick? Volkerding continua trabalhando e disponibilizando novas versões. Problemas de saúde e problemas financeiros, cara. O problema de saúde do Patrick é aquele problema que todo mundo fala Ah, ele teve câncer. Isso é uma mentira. Ele não teve câncer, tá? Ele teve só um problema de saúde no pulmão dele, né? Eu vou estar abordando sobre vocês. O arquivo de texto vai estar disponível lá no Google Classroom. O arquivo original, tá? É o Patrick's Need Your Help. Eu vou estar disponibilizando para vocês. Em 2004, o Patrick sofreu um problema de saúde o qual foi difícil encontrar o que realmente era, né? Aquele problema. Após muitas complicações, o projeto acabou sendo abandonado por um tempo. Nesse tempo aí, o projeto ficou um tempo sem receber atualizações, tá? O Patrick estava fudido do pulmão, né, velho? Ele achava até que era... Porque ele fumava há muito tempo e tal, tal, tal. E acabou quitando um problema no pulmão dele. Na verdade, não tinha nada a ver com isso, velho. Vocês vão ver aí no decorrer da história. O problema era uma infecção bacteriol... 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 Bacteriologiaca... Ô, filho da puta! Bacteriologica. Bacteriologica. Crônica. Possivelmente causada por uma... E aí fudeu tudo, né? Actinomicose. Em 18 de dezembro do mesmo ano, o Patrick publicou no Bacteriologi... Galera, se você não sabe o que é essa doença aqui, dá uma pesquisada, tá? Então, não tem nada a ver com cigarro, né, cara? Ele achava que era porque ele estava com câncer de pulmão. Ia morrer, porque fumava pra caralho na época. Aí ele tinha parado de fumar. Ele achava que era um câncer de pulmão. Não tinha nada a ver com cigarro. Na 18 de dezembro do mesmo ano, o Patrick publicou no Bacteriologi Current do Slackware que estava curado e retornando aos trabalhos com o Slackware. Porém, alguns meses depois, ele publicou que não estava totalmente curado e estava tentando achar o diagnóstico definitivo junto com um tratamento. Esse é o Pets Need Your Help, tá? Esse cara aqui, que é o arquivo TXT aqui, esse cara aqui, ó. Ele vai estar disponível para vocês lá na sala de aula de vocês, tá? Esse arquivo de texto vai estar em inglês, mas é um texto enorme, velho. Então, quem quiser conhecer, dá uma olhada e traduzir. Quem souber inglês ou não sabe inglês, traduz aí no Google Tradutor e dá uma lida nessa história que é bem complicada, né? Eu vou só dar uma traduzida para vocês. Perça-feira, 16 de novembro de 2004, 10h43 da manhã. Então, esse arquivo de texto aqui, o petneadyourhelp.txt, estava presente lá no Slackware Current, no Changilog do Slackware, tá? Lá no repositório, né? Onde fica lá o Current. Então, esse arquivo foi disponibilizado lá. O nome da postagem é Última Postagem. Oi, pessoal. Se você está lendo isso, eu te agradeço. Talvez você tenha um papel para trazer o milagre que eu preciso desesperadamente. Isso é o que o Patrick está escrevendo, tá? Primeiro, eu gostaria de pedir desculpas pela falta de atualização e, ultimamente, no Slackware Current e estável. Eu sei que existem alguns problemas pendentes que precisavam ser endereçados. No entanto, eu estou doente demais para trabalhar por algumas semanas. E agora estou longe dos meus computadores e na casa dos meus pais em Fargo, norte de Dakota. Onde meu único acesso online é através de um dia up, né? Da AOL. Eu disse apenas para um seleto número de pessoas sobre o que está acontecendo. Estou meio afastado da internet em geral e quero cuidar disso. E voltar à pista sem um grande problema. Agora estou esperando que isso vai ser visto por um monte de gente e que ele vai lá para o Slack. Slash.Dot e alguns jics médicos gentils. Alguns jics médicos gentils e eu ajudará a salvar a minha vida. Eu penso que ia morrer, né? Realmente, né, velho? Eu, geralmente, tenho sido um cara bastante saudável. Ninguém que eu conheço iria... Karate... 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 Meio como um hipocodrio. O Patrick está... O Padreke. Vai... Porra, o Padreke. Esse cara é um texto mais... Não é, Padreke. Porra. Por qualquer trecho. Então, quando eu levanto um alarm, ele tende a ser de verdade. Eu vou dar uma linha do tempo e percorrer todos os sintomas que eu tive. Por isso, se esse tipo de coisas te enlouqueceu, você pode parar de ler agora. Para o resto de vocês aqui, vai. Karate... Isso vai ser longo, mas espero que alguém que possa ajudar vai lê-lo. Tudo isso começou há algum tempo, talvez em maio de 2001. Eu estava preparando o Slackro 8.0 para lançamento e trabalhando muito dor. Uma dor desenvolvida no meu ombro, né? E muito... Eu estava muito ocupado aí para fazer qualquer coisa sobre isso, né? No momento lá. Ignorei e continuei trabalhando. Tem que ser bonito e ruim. E uma tarde, no início de junho, fui levado às pressas para a sala de emergência em um hospital de Concord, Califórnia. Eu estava soando febril, com um pulso muito fraco, né? De cerca de 50 e batimentos. Eu não sei como funciona esse negócio. Não sou médico, né? Experimentando calafrios e parecendo estar numa beira de desmaiar. A beira da morte, né? O médico que me viu fez uma radiografia de tórax e não acho que era algo incomum. Foi-me dito que provavelmente era bronquite e fui enviado para casa com uma receita para... Ô, meu Deus do céu! Esses médicos, esses nomes de negócio estranho, de médico, né? De remédio, sem ajuda. E na maioria da parte, esclarecido aí o problema. Ainda a dor do meu ombro parecia permanecer vagamente. Então não passava o negócio. Esse é o Patrick Walker-Din. A história dele, meus amigos, a história toda, aí do Patrick, vai estar disponibilizado para vocês lá no Google Classroom. Cara, é um texto enorme, velho. Isso aqui foi resumo. É umas coisas tão erradas ali porque é o que traduzi. Então vocês já sabem que, né? Enfim, né? Como eu não sou um Google tradutor da vida, ia sair um negócio meio errado. Mas é normal. Então essa história do Patrick está tudo lá, cara. Tudo o que aconteceu com ele. E recentemente, nesse ano, teve um problema que a loja do Slacker, que é o store slacker.com, eles começaram há dois anos atrás e já não estavam pagando para ele. A porcentagem dele, que era 40%. Tem um vídeo no meu canal falando só sobre isso, tá? Uma live bem extensa. Dá uma olhada lá, uma conferida. Então acabou que ele levou, os caras não estavam pagando ele fazer dois anos e ele perdeu mais de não sei quantos mil dólares, tá? Ele ficou dois anos sem receber. Ele veio a público, pediu ajuda para a comunidade, porque não tinha dinheiro, e tal, tal, tal. Esse cara foi lá, a comunidade ajudou ele, né? Então teve todos esses problemas aí. Mas o projeto continua vivo e a chama também e vai dar tudo certo para nós todos. Jefferson. É resumida a história, né, galera? Isso aqui é resumido só para vocês saberem um pouquinho, né? A história, a pessoa tem que conhecer um pouquinho também. Douglas, Jeff, o Slacker para a Raspberry Pi é oficial? Cara, tem a versão ARM do Slacker, tá? É oficial sim, né? Então você pode baixar também a versão ARM para o Slacker, para o seu Raspberry, tá? Tem a versão ARM aí bem legal. Alian, tá tranquilo, as perguntas vão começar quando a gente chegar na parte de utilização do sistema. É, aí o pau começa a pegar quando a gente começa a atualizar o sistema. Então fechou, galera. Essa é a parte 2 da história, essa é a aula de hoje. A gente teve a parte 1 ontem, a 2 hoje. E encerro por aqui. Amanhã começamos já a brincadeira e a mexer na linha de comando. E agora o pau vai começar de verdade, tá? Então fica ligado que amanhã, ó, amanhã é chicote. Amanhã começa o negócio a pegar, tá? Então até amanhã. Obrigado por ter acompanhado essa aula de hoje. Fico com Deus. e amanhã às 8 horas. Hoje foi às 9 porque eu comecei uma turma de programação em Shell Script hoje, tá? Então por isso que hoje eu botei a aula pras 9 horas. Mas só foi hoje, tá? Então eu tive que começar hoje essa turma aí das 8 às 9 e eu comecei com vocês às 9 horas, né? Eu peço até perdão, tá? Mas amanhã eu volto ao normal às 8 horas da noite e a gente já tá com o pé o pé aí no acelerador. Até amanhã, gente. Fique com Deus e fui, né? E responda o Google Classroom. Não esqueça também, tá? Valeu. Fui.